Oi gente, hein? Tudo bem com vocês? Gente, olha o que eu tô fazendo hoje. Já fiz tanta coisa hoje, tanta coisa. Tô cansada. Tô aqui dando uma arrumação nessa partinha aqui do meu guarda-roupa que eu guardo minhas coisas, né? De uso pessoal, né? Olha aí. Meus perfumes. Tava aqui tirando a poeira, né? Que mesmo com porta no guarda-roupa entra a poeira. Aí tá ali meus cremes, minhas coisas, meus perfumes tá ali atrás, perfume do meu esposo, né? Porque eu boto aqui que não tem onde botar, senão pode quebrar, que é de vidro. A gente não tem cômodo aqui no quarto. Ali minha bolsinha de maquiagem aí. Agora eu vou aqui arrumar meus batons aqui, que eu deixo aqui no cantinho. Ó, vou botar meus batons aqui. E vou mostrar pra vocês, já chegou o pé da minha mesa. Vou mostrar pra vocês como é que tá a minha mesa lá. Mas eu vou passar um paninho na sala. Vou dar uma passadinha de pano lá na sala e vou mostrar pra vocês aqui como é que tá a casa aqui. Amanhã eu vou na aniversário do meu sobrinho. Aí vou emendar nesse vídeo aqui o meu look e um pouco do que vai acontecer lá amanhã também. Vou ver se eu consigo emendar nesse vídeo aqui. O quarto tá assim, ó. Já tá arrumado. É a minha cama ali, tá o celular que eu tô vendo o vídeo de vocês, que eu fico com dois celulares e o celular do meu filho. É o celular do meu filho e do meu outro filho. Aí tô vendo o do meu filho mais velho. E tô vendo com o meu também, que eu tô aqui gravando. Parei um pouco agora. E... tô aqui gravando pra vocês. Olha a bicharada. Ai, vou ter até essas duas barbas aqui, né? Essas duas bonecas aqui. Eu boto as bonecas todas. De noite joga tudo pro chão, ó. Aqui ainda fica uns bichinhos aqui no chão, ó. Gente, o ladrô tá ligado? Aqui bola do meu filho. Gente, o ladrô tá ligado? Aqui tá muito calor aqui no Rio. Ontem eu fui até, eu dei um pulo na praia, né? Porque as praias aqui até fica cheia. Domingo, às vezes, quando é verão, quando é aquela época que tem muito turista, que aqui é... é cidade turística, né, gente? Eu fui pra cidade vizinha. Mas agora, como tá no inverno, apesar que no Rio de Janeiro de dia esquenta, mas não tem tanta gente na praia. Então, a praia tem uma faixa de areia gigantesca. Não tem porquê ninguém ficar em cima de ninguém. Dá pra todo mundo... Assim, eu fiquei bem distante. Dá pra todo mundo ficar distante, assim, não tinha muita gente, não tava cheia. Aí eu já tava muitos anos sem a praia. Seis meses também sem sair de casa, só indo pra mercado. Levei as crianças um pouquinho. Aí a gente sentou, assim, distante das pessoas, né? E é isso. Aí a gente deu um pulo na praia, eu gravei pra vocês. Não sei se o vídeo vai antes ou depois desse, então... Aí eu tinha muita roupa pra lavar, devido a ter ido na praia, né? E lava a canga que botou no chão. E tudo que eu venho da rua, eu lavo, né? Roupa, essas coisas que... A gente pega Uber, né? E aí eu boto tudo pra lavar. Aí fui lavar biquíni, fui lavar as coisas. É roupa das crianças que foram na rua. Fui lavar até minha bolsa que veio da rua, botei pra lavar. Porque é uma bolsa de pano. Aí eu botei pra lavar. Então, lavei a roupa parada. Aí vou mostrar pra vocês como é que tá aqui a casa. Aí aqui tá uma baguncinha. Tô vendo um vídeo ali na televisão também. Porque minha vida é ver vídeo, né, gente? Aí tá aqui, ó. Precisa não aspirar o sofá. Meu filho tava montando um quebra-cabeça ali, ó. Na mesa, olha a mesa. E eu vou passar um pano aqui agora no chão. Tô faltando eu... Eu passar um pano no chão. Olha como é que ficou a mesa, gente. Lembra da mesa que eu ganhei que eu mostrei pra vocês? Ontem o rapaz trouxe o pé. Ontem não, minto. Gente, ontem o rapaz trouxe o pé, ó. Como é que ficou? Ficou novinha, novinha. Ele já trouxe pintadinha assim de branco. Aí eu e meu esposo botamos aqui pra dentro e botamos a pedra. Meu filho agora passou até um paninho aqui pra mim com veja, olha. Tá novinha a pedra, ó. E as cadeiras ficaram assim que eu encapei que eu já mostrei no vídeo pra vocês, né? Meu filho tava sentado aqui, ó. Tá faltando uma cadeira aqui que tá lá na cozinha, né? Agora dá pra nós quatro sentar aqui, almoçar. Tá vendo? Agora ficou assim, ó. Fiquei com a mesa aí novinha. Essa mesa futuramente ela vai pra cozinha, tá? Ela não vai ficar aqui porque aqui vai vir uma mesa de madeira quando eu puder comprar futuramente um dia, né? Quero comprar uma mesa de seis lugares de madeira e ela vai ficar aqui. Porque aqui vai ser... Meus detalhes vão ser pretos, né? Eu já falei com vocês, né? Que as minhas banquetas vão ser pretas. Aqui. Aqui eu quero botar um aparador nesse canto aqui. Eu quero botar um aparador de um metro, mais ou menos, a um metro e vinte. Eu quero botar um aparador preso também que eu pretendo comprar de ferro. Não quero de... O aparador não quero de madeira. Eu quero de ferro. E vai ser preto pra combinar com as banquetas e com a luminária. E ali vai ficar esse aparador com as fotos em cima. Ali é a minha máscara que eu botei ali. Aí... É... Vai ficar minhas fotos em cima ali. As fotos aqui que eu tenho muito porta-retrato. Eu amo foto. Eu amo porta-retrato. Então eu vou deixar esse espaço ali porque o meu rec... Meu rec... Não posso filmar lá que tá passando o vídeo lá. Meu rec já fica cheio de porta-retrato, ó. Tá precisando limpar também. Eu ainda tô ali. Ebolei o tapete que eu vou dar a limpada aqui. Fica cheio de porta-retrato. Ganhei outra cesta básica. Ainda não gravei o vídeo pra vocês. Ganhei mais uma cesta básica. A quinta cesta básica aqui da prefeitura. E... Agora não veio açúcar cristal, ó. Tá aqui fechadinha que eu peguei a gente ontem. Tá aqui fechadinha. Que aí eu tenho que limpar tudo, né, gente? Tem que abrir, higienizar tudo, gravar o vídeo pra vocês. Da cesta. E aí agora veio açúcar assim separado. 5 quilos de açúcar neve. Que antes tava vindo aquele açúcar cristal, né? De 5 quilos eu ainda tenho até fechado. Aí eu às vezes eu tiro assim quando vem assim. Ainda dá pra me tirar um quilo ou dois e doar também. Levo pra igreja. Pó de café que vem aquele pequenininho ali também eu dou. E é isso, gente. Eu vou acabar de limpar aqui. Aqui fora tá assim, com as roupas na corda. Ainda tem um balde cheio de roupa ali pra me estender. Mas aí como o sol assim ele esquenta mas assim aqui não pega tanto sol aqui. Só se tivesse um bambu pra levantar minha corda mas eu não tô achando bambu por aqui. E aí a roupa demora muito a secar. E eu botei agora na parte da tarde. Aí o que seca eu recolho o que não seca eu boto aqui pra baixo da área. Aí vai pegando o vento aí. Aí amanhã eu boto o restante de manhã porque eu vou almoçar na casa da minha irmã que é na metade do meu sobrinho ela vai fazer um almoço. E aí eu já falei pra vocês que eu vou fumar alguma coisa lá. As bananeiras tão todas ali cortadas. Olha lá. Ali eu joguei agora um pano velho que meu esposo quando chegar hoje do trabalho ele vai juntar ali porque ali a gente queimou a madeira velha queimou uma espalha de bananeira. Ele vai juntar ali aquilo tudo ali pra outro dia que for queimar algum lixinho aí ele deixa tudo juntinho ali e queima. Aí agora ainda tá aquela trezão velha ali que não tirou ainda que a espelha de telha lá atrás tá vendo? Já tá ficando mais arrumado o quintal. E vocês veem que lá atrás já ficou um pouco mais alto que aqui aqui também falta jogar mais aterro. E a bananeira tá aqui gente agora eu quero alguém alguém que trabalha com carroça essas coisas que leva esse lixo que tem gente que às vezes faz esse trabalho pra poder levar essas coisas daqui. Agora eu tô tentando arrumar alguém. E é isso. Aí se eu não filmar mais nada hoje amanhã eu intero outro vídeo pra vocês. Então gente hoje é domingo. Ontem eu fui no aniversário do meu sobrinho como eu falei com vocês foi almoçar lá mas acabei esquecendo de gravar o almoço e depois chegou algumas crianças lá e ficaram no pula-pula fazendo algazar. Aí não teve muito como eu gravar e também tava ventando muito e aí minha irmã não teve nem como muito arrumar a mesa lá na garagem lá porque tava pegando muito vento o vento tava carregando tudo, estourou as bolas mas eu só gravei um pouquinho do parabéns e algumas fotos que eu tirei vou botar aí no final desse vídeo pra encerrar o vídeo, tá? Aí eu não gravei muito também não gravei meu look de ontem porque foi uma roupa que eu já usei aquela blusa de vista quase azul e eu já gravei uns dois looks com aquela blusa então eu não acabei não gravando meu look pra vocês mas aí vocês vão ver algumas fotos aí aí os meus poços aqui ó fazendo uma calçada uma calçadinha aqui na frente da casa tá cheio de material aqui na frente ó areia, areola tem aquele barro ali aí ele tá usando pra terrar ali pra fazer a calçada e hoje ele só vai fazer até ali onde vocês tão vendo aquela tábua ali e depois quando secar a gente ainda tá chuviscando aqui no rio como é que tá o tempo olha o tempo como é que tá tudo fechado e depois vai botar uma telha aqui por cima pra não ter risco de cair uma chuva mais forte e desfazer a calçada aí sábado que vem ele vai terminar o restante da calçada até lá no final ó porque é uma frente assim grande porém a gente tá fazendo uma calçadinha bem estreitinha até aqui a massa que ele tá fazendo pedra aqui que a gente comprou ontem meio metro de pedra ó e a gente não para a gente tá sempre mexendo em alguma coisinha aquilo ali é é o negócio do hidrômetro da água eles colocaram aquilo ali ficou muito feio mas fazer o que a companhia de água que botou ficou aquele feioso ali vai ter que acertar ali tá vendo jogar uma massa ali em cima ali meu esposo jogou uma massa fechar ali fechar do outro lado e depois ainda falta meu esposo botar essas telinhas no muro eu não gravei no dia pra vocês ó mas faltou um pedacinho lá no canto pra mim não ter que andar até lá vou mostrar aqui por dentro pra vocês verem faltou um pedacinho olha tá ficando assim depois eu vou tirar umas fotos e aí quando ele for fazer o restante da calçada sábado que vem eu vou filmar numa outra etapa pra vocês minha varanda tá assim ó não para nada limpo porque toda semana mexendo com o cimento aqui dentro a gente não acabou de embolsar o muro ainda aí tá vendo quando acabar de embolsar aí acerta a telinha né quando acaba de embolsar o certo é colocar até a telinha depois que embolsa mas quando a telinha tava jogada ali muito tempo eu falei pra ele botar logo antes que quebrasse faltou aquele pedacinho então ali ó ali falta ele jogar a massa ali também pra chapar a massinha ali pra tampar o tijolo vai faltar mais ou menos uma, duas, três quase mais quatro cinco telinhas porque como ela vai uma por cima da outra né acho que mais cinco telinhas e aí tem mais duas num pedacinho ali do muro e eu vou acabar de comprar essas telinhas ver se eu compro essa semana pra ele também terminar isso aí porque a gente quer ajeitar a frente tanto a frente lá fora quanto a frente aqui eu tô querendo ajeitar também trocar essa janela aqui é... o rapaz vai botar piso da janela pra baixo esses pisos assim igual aquele ali a gente vai tá botando da janela pra baixo assim em toda essa frente aí pra cima eu tô querendo fazer um textura, um grafiato na verdade querendo fazer um grafiato pra cima e pintar e embolsar aquela lateral ali da casa também que tá faltando embolsar olha a minha mesa gente olha a mesa lá ó já tá ali dentro já almoçamos na mesa hoje eu nem filmei pra vocês ó olha lá o antigo pé da mesa tá ali ó vou dar pra alguém que cata essas coisas de ferro velho aqui falta ainda o concreto ele tá jogando aqui aos poucos que sobra falta concretar e falta esse embolso da lateral aqui aí quando embolsar a lateral tá vendo isso aqui ele vai aqui vai ter que picotar esse embolso velho que tá muito ruim aqui onde fechou aquela janelinha abriu a janela ali olha lá ficou assim né a lateral mas que na verdade acaba sendo a entrada da casa porque a pessoa entra tem essa visão aqui ó quando a pessoa entra tanto a pessoa vê pra lá quanto vê pra cá já vai entrar dentro da garagem já né porque o portão social fica dentro do meu portão de garagem portão social então a pessoa já entra com essa visão aqui aí aqui meu esposo ainda vai acompanhar fazer um murinho por aqui que aí depois vai subir pra fazer a garagem aí aqui vai embolsar pra pintar então a mesma cor que eu botar aqui acho que eu vou botar aqui na lateral do meio ficar tudo uma coisa só e aqui também vai vir também umas acho que umas três fiadas duas ou três fiadas de piso em volta aqui também vou vir daqui pra cá né fazendo essa lateral toda aqui o piso lá ainda tá R$17,99 vou esperar eu pegar um dinheirinho agora esse mês pra poder eu ir lá comprar mais umas vou ver se eu compro mais umas quatro cinco caixas de piso pra poder ver se dá pro rapaz fazer trocar aquela janela ali vir colocando o piso dali depois rodear pra cá né já vou deixar comprado pra quando embolsar aqui ele já rodear aqui até lá no final aí pra lá eu tô querendo colocar também lá naquele canto lá ainda falta meu esposo também vou mostrar aqui pra vocês que aí vocês vão entendendo quem me acompanha aí meus vídeos vai entendendo a lógica da casa né tem esse beco aqui ó que sai ali a janelinha do meu quarto ali né aquela janelinha pequenininha ali que só deu pra botar aquilo ali tá vendo porque aqui já faz parede com o vizinho e não podia botar janela pra lá então só deu aquela janelinha ali aqui tinha uma janelinha também a gente fechou aqui a parede do quarto dos meninos lá começa o meu quarto aí falta embolsar ali ó falta embolsar ali falta chapar a massa aqui alisar falta embolsar ali falta acabar com esse muro aqui e aqui falta meu esposo vim concretando de lá pra cá ó ali a minha mesa quebrou ainda tá ali ou a mármore pra jogar fora eu mandei meu esposo botar pra ali porque senão as crianças podem se machucar né ali falta concretar pra cá aí aqui eu vou deixar um vou fazer uma jardineirazinha vou pedir pra ele fazer uma jardineirazinha de tijolo no cantinho já tem a roseira ali aí fazer uma jardineirazinha que dá pra implantar outras plantinhas aqui o restante vai ser concretado né aí ele vai fazer um altinho de tijolo ali assim aí o restante vem concretado ali ele faz uma decidinha porque aqui tem um caninho deixa eu ver onde tá o caninho aqui o caninho tá aqui ó na sacola ali que veio voando tá vendo o caninho aí ele vai fazer uma decidinha de concreto pra cá pra água que bater da chuva entrar por esse caninho e sair lá fora aí ele vai passar por esse caninho por debaixo da calçada saindo na rua aí quando chover a água sai lá fora minhas plantas como é que tá maltratado de cimento de poeira aí aqui também tem outro caninho aqui ó tem outro caninho aqui e tem outro caninho ali esse caninho ele já deixou a ponta lá pra fora esse aqui tá saindo acima da calçada porque aqui em casa é mais alto que o nível da rua então esse cano já está saindo acima da calçada e quando ele fez aquela descidinha ali ó quando a água agora bate de lá ela desce ele fez aquilo ali pra ela não vir pra cá ela desce por ali pelo canto desce e vai lá pra fora ela vai sair em cima da calçada e aqui aqui não aqui ele tem que passar o cano pra sair lá fora e ali também tá saindo acima tem dois aqui na verdade cadê o outro? acho que tem dois canos não tô achando o outro tem que ter mais um esse cano aqui também lá fora ele também tá saindo acima da calçada também eu acho que sim eu acho que sim gente agora eu fiquei perdida fiquei meio perdida agora vamos ver acho que tem três bocas ficando lá fora então é isso aí aqui falta ele concretar ele vai concretar esse pedaço aqui aí quando chegar ali também ele vai fazer a mesma coisa na direção dessa coluna aqui eu vou pedir pra ele fazer um altinho de tijolo até lá depois daquela planta lá pra fazer aqui também eu vou plantar algumas coisas aqui e ali naquele canto ali só o restante ele vai cimentar né aí ali quando ele fizer o quadradinho de tijolo eu vou pedir pra ele encher de de terra né a gente vai encher de terra pra botar a planta e aí as outras plantas vão ficar tudo isso aqui também é planta que é bom botar no chão né ou o vaso maior porque ela cresce bastante aqui também é flor de maio aí as outras plantas vão ficar tudo em vaso né eu vou comprar uns vasos bonitos depois quando a varanda tiver né mais terminada né tiver pronta aí eu vou comprar uns vasos bonitos pra botar assim nos cantos né pra enfeitar com planta porque aí a planta dá uma vida já tem aqueles ganchos lá ó tem um lá tem esse gancho ali um lado eu quero colocar umas de boia pendurada né e tem uma aqui tem que passar devagar o celular senão tem uma aqui aqui eu quero botar uma salmambaia pendurada tá de repente até boto uma nesse meio que vocês acham eu devo colocar uma nesse meio também né ficar três plantas penduradas eu vou colocar uma aqui também pendurada aí vai ficar três plantas penduradas tem várias plantas pendentes bonitas né é que salmambaia ela é bem cara costuma ser muito cara então eu posso botar uma salmambaia no meio e uma de boia em cada ponta né outro tipo de planta mesmo tem algumas que ficam penduradas que ficam muito bonitas me dê sugestões aí gente então agora pra finalizar o vídeo vou deixar aí o parabéns do meu sobrinho e umas fotos aí pra vocês tá bom dê seu joinha já ficou imenso esse vídeo gente tchau fui tchau 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 A CIDADE NO BRASIL